A facilita que eu não tenho que ficar gerando um relatório para ficar fiscalizando esse relatório, olhando quando vai ser a troca de ordem ou não, entendeu? Eu não tenho que ter uma pessoa para cuidar disso. As manutenções preventivas, que a gente recebe um newsletter direto, um pop-up avisando de vencimento das manutenções preventivas. Por exemplo, falta 500 quilômetros para trocar o óleo de determinado veículo. Ele já dispara um e-mail informando que aquele veículo já está no período de troca de óleo, troca de filtro. Ele gera automaticamente.